Olá pessoal, eu sou a Thaynara e esse aqui é mais um Info Enem News. Vim trazer para vocês os últimos destaques lá do nosso portal. Vamos começar falando sobre redação? Tem artigo novo sobre as possibilidades para a redação do Enem 2021. Estamos falando sobre três novas possibilidades. O acesso à internet, evasão escolar e também saúde preventiva. Então é interessante que você leia, tente fazer algumas redações com esses temas propostos, porque não é por nada não, mas acertamos o tema do ano passado. Então é sempre bom ficar de olho nesses assuntos que são relevantes para que vocês pesquisem e estejam preparados na hora de fazer a redação. Em Ciências Humanas estamos falando sobre a retomada das relações entre Estados Unidos e Cuba e também sobre as consequências do bloqueio econômico dos Estados Unidos sobre Cuba. Então é interessante que vocês saibam porque é uma atualidade, né? Então vocês têm que estar inteirados sobre esses assuntos. Tem também artigos sobre Djamila Ribeiro, que é uma intelectual que ficou em destaque nesse último ano, principalmente pela luta contra o racismo e em relação ao movimento negro em geral, né? Feminismo negro, então ela fala bastante desses assuntos e é uma intelectual muito interessante para vocês também pesquisarem a vida dela, lerem os livros e estarem mais preparados para o vestibular. Em Ciências da Natureza estamos falando sobre ácido e base, dando continuidade a esse assunto que já falamos sobre nas semanas anteriores. Tem também artigos sobre metais pesados, sobre as radiações alfabeta e gama, que é importante que vocês saibam também, sobre forças intermoleculares e sobre ondulatória, tá bom? Então é interessante que vocês saibam porque ondulatória é figurinha carimbada nos vestibulares e no Enem aí também. E para finalizar, temos um artigo falando sobre os principais vestibulares das universidades estaduais paulistas, Então o Nesp, o Unicamp e o USP. Para você que vai precisar esses vestibulares, entra lá da olhadinha que tem todas as informações para vocês. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Todos os artigos mencionados estão disponíveis para vocês aqui na descrição. Então entra, dá uma lidinha porque às vezes esses minutinhos aí que você utiliza para a leitura desses artigos, dessas atualidades e dessas dicas, podem te salvar lá em uma questão. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos sigam nas outras redes sociais. Até a próxima com mais um Infeliz News. Tchau!